Música Peça tudo rápido, nada que pede é fácil Todos esses modos ficaram pra trás Você é uma outra pessoa na forma dos deuses Colocando acima do que você queria, do que você previa Nada tem uma lógica da forma exata Você é a bravata dos homens de preto Forte com um touro pra ganhar, estou com um estouro pra ganhar Antes que essa vida irá acabar, sou uma ponta a ponta pra avisar Olho do demônio, homem de vento, sou a rosa cruz nesse tormento Sou um homem eco do advento, noves que te avisei Parece com a luz de Cristo, brilha forte o despertar Parece com a nova era, chama fogo no raiar Parece com a luz de Cristo, brilha forte o despertar Parece com a nova era, chama fogo no raiar Sei que não me dêem, esse jovem homem Sei que não estou perdendo, a parte que roube você Sei que não me dêem, esse jovem homem Sei que não estou perdendo, a parte que roube você Forte com um touro pra ganhar, estou com um estouro pra ganhar Antes que essa vida irá acabar, sou uma ponta a ponta pra avisar Olho do demônio, homem de preto, sou a rosa cruz nesse tormento Sou um homem eco do advento, noves que te avisei Forte com um touro pra ganhar, estou com um estouro pra ganhar Antes que essa vida irá acabar, sou uma ponta a ponta pra avisar Olho do demônio, homem de preto, sou a rosa cruz nesse tormento Sou um homem eco do advento, noves que te avisei As estrelas do céu, comigo As estrelas do céu, vão As estrelas do céu, comigo As estrelas do céu, vão As estrelas do céu, vão Não é tão fácil, com esses modos que vivem Pra atras de uma pessoa, não pode exatar Nesses demônios que os sete são Não é tão fácil, com esses modos que vivem Pra atras de uma pessoa, não pode exatar Nesses demônios que os sete são Não é tão fácil Não é tão fácil Não é tão fácil, com esses modos que vivem Não é tão fácil, com esses modos que vivem